Bom, eu vou passar o microfone para falar com vocês, uma palavrinha, primeiro a gente, muito obrigado, eu só agradeci de longe, que eu sentava ali no seu lugar, meio tão pouco, brincando, se divertindo, que Deus te abençoe, que eu te abençoe, que eu te abençoe, e obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nessa festa, quando precisar, pode com a gente, pode chamar também quem é que ganha, o importante é estar presente sempre, viu? Bom, eu quero desejar boa noite, boa noite, nosso prefeito, dizendo alegria que nós temos em Caxias em recebê-los, dizer que aqui a gente já está triste, eu ou seja, vou embora, quem vem para cá sabe do carinho que nós temos, da vontade que nós temos, de diversão, olha o público presente, o que nós queremos é a diversão com esse povo, A gente precisa trabalhar em todos os aspectos, saúde, educação, com esse povo que merece o nosso respeito, é por isso que eu não fico em cima, eu fico embaixo, eu fico embaixo, porque sei o quanto, só estou aqui, porque eles me colocaram, e assim nós vamos continuar, e Deus abençoe a vida de vocês, eu tenho certeza que no próximo ano, vocês vão estar aqui novamente, tanto Calímpios, quanto Aranquete, porque Deus assim vai permitir, e Deus abençoe vocês, Gente, parabéns, Caxias merece cada vez mais, e eu quero essa salva de palmas, obrigado! Obrigado, meu professor!